Olha lá o balão Vem de cais apagados Vai enganar a gente Vai cair em cima do telhado E parece uma estrela Aguardar no firmamento Seu destino é ternevado Sem destino pelo vento Olha lá o balão Vem de cais apagados Vai enganar a gente Vai cair em cima do telhado Olha lá o balão Vem de cais apagados Vai enganar a gente Vai cair em cima do telhado O balão de minha vida Anda em noite tão escura E quando ele for saindo Ninguém saca, ninguém cura Vem de cais apagados Vem de cais apagados Olha lá o balão Vem de cais apagados Vem de cais apagados Vai enganar a gente Vai cair em cima do telhado Vem de cais apagados 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 Obrigado.